A empresa agressiva que queria ser fofa. Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Vamos combinar que não existe nada pior do que uma coisa fingindo ser outra. Nós sabemos que pessoas e, por consequência, organizações, podem ser ambíguas, complexas e até mesmo incoerentes. Mas quando a dissonância cognitiva é grande, é difícil. E deixa o funcionário perdido. Não sabe o que é dissonância cognitiva? Eu te explico. A dissonância é um fenômeno que acontece quando existe uma incoerência entre a fala e a atitude, entre aquilo que se acredita e aquilo que realmente é praticado. Quando eu abro o episódio falando da empresa agressiva que queria ser fofa, eu estou falando de uma das empresas mais desafiadoras do mercado. Ela te desafia porque ela é vivida como uma cebola, por camadas. A primeira camada é a camada aparente, geralmente refletida pela linguagem, escolha das palavras, termos usados, modo de vestir, estrutura de escritório, programas que a empresa cria e incentiva, marketing e endomarketing. Quando a gente fala da camada decisória, a próxima camada mais profunda, eu estou falando aqui de como a empresa decide, os critérios, a lógica, o que realmente é determinante para ela. A camada velada, aquela mais interna, fala dos tabus, daquilo que é politicamente incorreto, mas acontece, dos preconceitos, das práticas que não são faladas e que se tentamos perguntar sobre, provavelmente receberemos uma resposta evasiva ou uma resposta que nega que isso de fato existe. Nesse momento, você entendeu a complexidade dessa empresa a partir da perspectiva das camadas. Agora eu preciso te explicar o que eu quero dizer quando eu falo o termo agressiva e quando eu falo o termo fofa. Agressiva, para mim, é uma empresa cuja cultura é focada 100% em resultados. O foco dela é esse. Alguns comportamentos inadequados, por vezes, são sustentados porque determinada pessoa ou área traz o resultado que a empresa precisa. Ou seja, pequenas explosões, falas agressivas, um estímulo à competitividade é tolerado. Horas extras são normalizadas. Você não vai para casa sem levar um notebook e não deixa de responder um chamado no celular. Você está sempre preparado, motivado, a fim de fazer. Você é incentivado a ser forte e direto, a fazer aquilo que precisa ser feito. O que une uma empresa e um funcionário dentro desse contexto é a perspectiva do ganho do dinheiro e o crescimento acelerado. Quando eu falo da empresa fofa, eu falo de uma persona. Eu não conheço de verdade uma empresa aberta com essa cultura real, falada e vivida. Então, aqui, talvez eu esteja falando de uma embalagem fofa, da empresa que parece viver 100% do tempo o politicamente correto. Ela tem muitos programas de bem-estar, saúde mental, diversidade, incentiva a liberdade, a autoexpressão. Tudo sempre é trazido à tona de forma positiva. Os erros aparentemente são tolerados. Nada é obrigatório. Tudo é uma construção. Os diálogos são incentivados, os treinamentos sempre feitos por convite. As avaliações de desempenho usam termos suaves, pois o foco não é desmotivar o funcionário. Fala-se muito de propósito, de sentido. As falas são emocionais. Tudo sempre apresentado de forma leve, alegre, motivada, encantadora, bonita. Uhul! Alegria! Sempre pra cima! E aqui eu preciso fazer um parênteses, tá? Eu sou 100% a favor de práticas que tornam o ambiente de trabalho um lugar melhor. Minha crítica não está nisso, mas no fato de que por baixo da perfumaria, a empresa continua tendo um funcionamento agressivo. Ou seja, uma máscara social que existe pra inibir as críticas de uma sociedade que nos convida e nos provoca diariamente a promover mudanças reais. O problema da empresa agressiva que quer ser fofa é que ela é artificial. Atua quase como se fosse uma maquiagem, um filtro no Instagram. Isso me lembra muito o filme Mulheres Perfeitas. Já assistiu? Da Nicole Kidman e Glenn Close. Com spoiler, Joana, personagem da Nicole Kidman, é demitida depois de sofrer um burnout. E o marido dela a leva para uma cidade do interior, Stamford, junto com seus dois filhos. Nessa comunidade, tudo parece perfeito. As casas são computadorizadas, a vizinhança nunca dá problema, as crianças são alegres, as mulheres excelentes donas de casa, obedecendo o marido com grande dedicação. A executiva, óbvio, fica desconfiada. Afinal, tanta perfeição, tanta coisa certa, tudo tão adequado, tudo tão bonito, tão perfeito, parece estranho. E aí, então, ela começa a investigar a cidade. Assim como a personagem Joana, eu também fico muito intrigada quando eu percebo essa perfeição. Porque não é natural, não encaixa. Ninguém é assim. Porque uma empresa seria assim. Preciso lembrar você também, querido ouvinte, que as minhas teorias não são fundadas a partir do nada. Eu tenho a sorte de atender profissionais que estão em empresas assim. De conhecer pessoas do mercado, de saber dos bastidores. E pra quem tá fora, tudo fica claro e fácil de perceber. Não é assim? Por isso que nesse podcast, eu coletei, a partir dessas experiências, as vivências e coisas que eu ouvi, alguns pontos que eu entendo que são muito nocivos dessa cultura agressiva, querendo ser fofa. O primeiro deles é o processo seletivo, que geralmente é ineficiente. Acaba se atraindo o candidato pelo discurso e o perde pela prática. O processo não é só ruim pro candidato, mas também pra empresa, que perde dinheiro e, de novo, eficiência por não trazer o candidato que vai ficar. Cada qual tem seu igual. E por mais que pareça estranho, muitos profissionais curtem empresas agressivas, porque geralmente pagam acima do mercado e promovem crescimento rápido. Segundo ponto, as mensagens são confusas, a comunicação tende a ser indireta e isso demanda muito do funcionário interpretação. Interpretação do que foi dito, do que queria ser dito, dos silêncios, dos espaços. E você sabe que isso geralmente é uma porta pra problemas, né? Porque onde falta informação, a gente completa com a imaginação. Eu vou te dar um exemplo prático. Na avaliação de desempenho em empresas assim, não vão falar pra você que você não atende em determinada competência. Afinal, a gente não quer soar agressivo. Provavelmente vão trazer algo do tipo, olha, essa competência seria interessante você desenvolver. O conceito, ao invés de não atende, geralmente é apresentado como a desenvolver, a construir. Então, assim, é bem suave, bem leve, parece quase como um convite, uma competência que tem todo o tempo do mundo pra ser desenvolvida, pra ser construída e maturada. Mas a real é, se você não performar até o próximo ciclo, bye bye, beijão. E nesses momentos, pra mim, a incoerência grita, porque eu penso, o que é mais gentil com um funcionário? Um feedback verdadeiro e talvez duro, mas que possibilite a ele a real possibilidade de desenvolvimento e manutenção do seu emprego ou um feedback duro embalado de algo fofo que não transmite a real urgência e que acaba levando esse funcionário a uma demissão por performance. Pra pensar, né? Terceiro ponto, existe uma incoerência brutal além da normalidade entre o discurso e a prática que leva o funcionário quase à loucura. No marketing, tá escrito com letras garrafais que a empresa valoriza a diversidade. Isso é mostrado pro mercado, inclusive com números impactantes. Só que esses números falam do nível operacional. Então, assim, até que ponto essa informação é verdadeira? Até que ponto isso reflete a realidade? Ou até que ponto isso é só um marketing positivo? De novo, uma máscara social pra conviver no mundo atual. Ou ainda uma empresa que tem um discurso de empoderamento e valorização total da mulher, mas que permite a permanência de um diretor assediador, que todo mundo sabe que é assim e que passa um pano dizendo Ah, o Pedrão? O Pedrão é assim mesmo. É o jeito dele. Desculpa, mas não dá pra deixar isso passar. Ainda mais quando você faz tanto marketing em cima de uma qualidade que na vida real não é praticada. Quarto ponto, existe um efeito piscina gelada. A empresa geralmente tem um marketing muito bom. Ela tá sempre muito bem cotada na opinião popular, porque ela é ativa nas causas, ela possui excelentes programas de retenção, então fica meio aquele efeito piscina gelada. Sabe quem tá dentro, sabe que tá frio, mas se convence que é suportável e ainda grita pra quem tá fora, pula, pula que tá bom, a água nem tá fria. existe, apesar de tudo, um prestígio, uma fama que faz com que esse ciclo se mantenha. Tá, Paula, você apresentou problemas, você trouxe críticas, mas eu te acompanho, você sempre fala quem traz o problema traz junto a solução, então me traz a solução. Como que a gente resolve isso? Eu anotei aqui alguns pontos. O primeiro deles é sair do pedestal, tá? Ninguém é perfeito, eu não sou, você não é, porque a empresa seria. Então eu entendo que a gente precisa assumir as coisas como elas são. Lógico que a gente tem que vender aquilo que dá certo, que funciona, mas sem exagero, sem inventar, sem pegar a parte pelo todo, sabe? Na medida. A gente fala tanto de vulnerabilidade, mas são poucas as empresas que batem no peito e realmente assumem as suas vulnerabilidades. Como segundo ponto, não precisa tornar fofa à comunicação, seja respeitoso, claro e direto. Nem oito, nem oitenta, dá para estar no caminho do meio. E como dizem os filósofos já há muitos e muitos anos atrás, no meio está a virtude. Terceiro ponto, assuma uma posição real. A premissa de qualquer empresa dentro de um sistema capitalista é gerar lucro. Não existe empresa sem lucro, sem resultado. Negar isso não faz sentido nenhum. Como a gente já viu nos episódios passados, assumir traz força, traz direção, traz clareza. E aí sim, a partir do momento que eu assumo essa premissa, eu posso trazer junto o meu modo enquanto empresa de ir em busca desse resultado e desse lucro. Quarto ponto, cuide e olhe sempre para a causa. Não perca tanto tempo com os sintomas. Eu vou te dar um exemplo muito prático. É super legal ter apoio psicológico, ter sala de descompressão, ter práticas de meditação antes das reuniões, mas seria ainda mais legal se a gente tivesse uma cultura que não pressiona por meio das figuras de liderança o funcionário a estar disponível 24 horas por dia. Se o ambiente não fosse um ambiente adoecedor, talvez todos esses apoios não seriam tão necessários ou realmente viriam como um bônus, um prêmio, um benefício real para esse funcionário e não como uma tentativa paliativa de não fazer esse sistema desgringolar. Então eu acredito que às vezes essas empresas que olham tanto para a fofura vão muito para o sintoma e não arrumam a causa raiz. Soube me expressar? Finalizo esse podcast dizendo que apesar dos pesares, eu ainda sou uma pessoa com uma visão positiva do mundo e das organizações. Eu acredito sim que a gente está passando por uma fase de mudança e que essa mudança apesar de ainda um tanto desalinhada vai promover um ambiente de trabalho melhor no futuro. Quando a gente pensa em comportamento de pessoas geralmente é assim. A gente vai de um extremo para o outro em busca do tal caminho do meio. E o mercado e as empresas são um pouco assim também. A empresa que hoje é agressiva disfarçada de empresa fofa no passado era só agressiva. Esse movimento é um movimento na tentativa de mudança e evolução. Eu acredito nisso. É só importante aterrar algumas coisas, limpar alguns caminhos, fazer esse trabalho que a gente faz de amadurecimento e entender que os extremos geralmente guardam armadilhas. O caminho mesmo é o caminho do meio, um caminho de ponderação, de avaliação e também trazer um pouco mais dessa verdade. Eu acho que é algo que falta. A gente já falou em vários episódios do podcast dessa questão da negafobia, de negar o que é negativo, de não falar dos erros. Eu acredito que isso vem mudando aos pouquinhos, mas quando a gente ultrapassar essa barreira e ver as empresas falando mais abertamente da parte delas, dos erros, das inconsistências que elas têm, a gente vai começar a ter um movimento mais acelerado de mudança. Como você vê isso? Você acha que eu sou uma pessoa muito positiva? Você vê assim também? Queria entender a tua opinião, queria saber o que você acha, porque eu tenho certeza que em algum momento desse podcast você se identificou. Porque o mercado, gente, ele se repete, tá? Tudo que eu trouxe aqui não é característica de uma empresa ou de duas. Esses reflexos, eles estão espalhados em quase todo lugar. Então, a gente consegue ver isso sendo reproduzido em vários momentos, em vários ambientes, em alguns setores. Então, eu tenho certeza que você se identificou e eu quero muito saber a sua opinião. Então, já sabe, compartilha com quem você acha que pode precisar, me marca nas redes sociais para eu saber que você gostou desse episódio e compartilha comigo a sua opinião. Vai ser ótimo saber o que você pensa a respeito disso. Já viu empresa assim? me conta. Beijos e até o próximo episódio.